A putaria, ola, solta lá no meu quintal Novinha vai tirando a roupa, estendendo no varal Que hoje, fica de quatro na posição Que hoje, fica de quatro na posição Para pra mim, olha, vem Que hoje, eu vou te tacar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu vou, eu vou te tacar Bota o piru, piru, bota o piru nela Bota o piru nela, bota nela Bota o piru nela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da porcenta dela Bota o piru nela, o piru nela, bota nela Bota o piru nela, o piru nela, bota nela Bota o piru nela, bota nela, o piru nela, bota nela, bota nela, bota nela Fica de quatro na posição, para pra mim, olha, vem Que hoje eu vou te tacar Toma, 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 toma Eu vou, eu vou te tacar Bota o piru, pira, bota o piru nela, bota nela Bota o piru nela, bota o piru nela Eita porra, caralho, essa é vente de fedeiro Tá dando brocada no peito de todo mundo, é DJ Brunho Beach